tabuna direto e aí galera estamos aqui em itapetinga passando aqui por itapetinga galera vamos pegar sentido agora o tapetinho é bonito em o 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